Gabriele está sempre acompanhada pelos livros, mas vem cá, cadê a estante repleta deles? Está aqui, na palma da mão. Na palma da mão mesmo. A biblioteca pesa menos de 500 gramas, mas é capaz de reunir até 50 mil títulos. Basta um toque na tela e pronto, livro aberto. Você pode levar diversos títulos, diversos livros, sem peso nenhum. Então ele é muito mais prático, porque a bateria dele dura mais de 72 horas se você usar interruptamente. Se você sem parar, a bateria dele é muito economia. Ele tem muita economia de bateria. A tecnologia tem ajudado a jornalista na busca pelo conhecimento. Com ele eu posso baixar tanto livros em formato de EPUB, como em PDF, os documentos que possam me auxiliar, tanto no meu trabalho como jornalista, como também na minha carreira acadêmica. Então essa tecnologia proporcionou, uniu tudo o que a gente precisava para poder ficar a vida mais prática. Mas será que manusear o livro físico, sentir o cheiro das folhas e passar as páginas pode estar perto de um fim? O livro físico sempre vai existir, porque o livro físico ele é prazeroso. O manuseio do livro é prazeroso. Você vai ler, você vai ver um capítulo, dois capítulos. Às vezes tem livros que são tão interessantes que você lê de uma sentada, como se diz. Quando o livro não é muito volumoso e tal, você lê de uma sentada. William é fascinado pelos livros. Eu viajo e eu gosto dos livros que não tem imagem, porque imagina a minha cabeça. Na escola onde ele estuda, um projeto está fazendo com que a leitura atravesse as fronteiras da sala de aula. Toda semana as crianças levam um livrinho da roda de leitura, certo? E eles escolhem o livro que eles querem ler e ao término dessa escolha é feito um sorteio de aventais. São dois aventais por semana. Então a criança que leva o avental do projeto Leitura em Família vai sentar com a família em casa, fazer essa leitura e pensar em possibilidades de apresentação, de divulgação desse material, dessa história. Então eles podem dramatizar, podem fazer representação gráfica e aí eles vão pensando o que fazer. Dessa vez adivinha quem vai levar o avental da leitura para casa. A família inteira do William se mobilizou. O projeto eu já achava maravilhoso, mas ficava preocupada em ser sorteada para vir apresentar. Mas depois que eu peguei o livrinho, li, comecei a construir, pensar o que eu ia fazer, o que eu ia apresentar, foi maravilhoso. O livro escolhido pelo William foi esse aqui, Quero Abraço, o que é que eu faço? William, o que é que ficou de mensagem desse livro que você levou para casa e lá leu com a tua família? É mensagem, porque quando não tem como amar de um jeito, pode amar de outro jeito. Lilian, no fim das contas, uma história cheia de metáforas que pode passar muitas mensagens para a família inteira. Com certeza, esse livrinho em especial, como outros também, mas esse em especial que a gente apresentou realmente, passou essa mensagem mesmo de que há várias formas de amar e de que às vezes a criança tem essa sensação, que às vezes, ah, mamãe não me ama, por que não me faz isso, papai não me ama. E eu mostrei, nós mostramos na apresentação que não, que a gente ama de outras formas, de todo jeito ama, não necessariamente tendo que dar algo. Esse grupo de jovens integra a Academia de Leitores. A gente funciona em disseminar a leitura dentro e fora da escola. A gente realiza projetos e tudo para envolver leitores e disseminar leitura. O nosso dever social é poder permitir que essas pessoas tenham acesso à leitura e à cultura. Ler não é apenas passar os olhos sobre as palavras, mas sim o exercício de fazer ligações cognitivas, dando às palavras sentido. No fim das contas, elas acabam ganhando vida, quando a partir da leitura, a gente consegue construir na nossa mente novos mundos. Dar significado e fazer com que essa história faça parte da sua história também. Que você possa fazer com que ela faça você viajar, que você possa, através das suas palavras também, passar adiante o que você aprendeu. Deu para ver que assim, tocando a tela ou folheando as páginas, no fim das contas, o que vale é embarcar nas aventuras que só a leitura proporciona. Todos ali gostam de ler, brincam lendo livros, lendo, lendo, lindos livros, lendo livros de imagens, livro de letrinhas, livro que as palavras andam pelas linhas.